Estamos de volta, viu? É, aqui na nossa belíssima cidade, Moreno Pé, hoje, nessa quarta-feira maravilhosa, 6 de 12, 2023, nós estamos por aqui. Aqui nas proximidades fica a secretaria aqui da guarda, muito conhecida aqui como Casarão do Engenho Catende, que nós já fizemos essa matéria alguns anos atrás, um ano atrás com o jornalista saudoso, jornalista Isaías Cavalho, certo? Mas antes da gente mostrar, vai no YouTube, inscreva-se em nosso canal, no YouTube, a Júnior Mostra, comente, compartilhe, vamos mostrar um pouco aqui do bairro, antes era conhecido como bairro do Matadouro, hoje, bairro de Fátima, certo? Estamos aqui na subida do Donjami Câmara, você sobe aqui em frente, aí segue para ir para o Donjami Câmara, vamos registrando aí os carros subindo aí, o nosso canal, está sempre mostrando tudo para vocês, mas na frente ali fica o colégio do Donjami Câmara. Aqui nesse pátio bem grande aqui, é o pátio que pertence aí, tem vários pés de manga, né? Aqui é a secretaria, certo? Aqui da guarda municipal da cidade de Moreno, Casarão Catende, sete seguidores. Aqui tem a descida aqui, várias motos subindo, vamos registrar aqui para vocês, na parte de cima, deixa o like aí, comente, compartilhe, olha aí, tudo é Tom Boatá, né? Por aí por baixo, inicia já Tom Boatá, vamos registrando aqui para o nosso canal. Essa aqui é uma creche abandonada aqui no bairro Capitão Calixto, certo? Aqui na cidade de Moreno, P.E., o desgoverno do PSB, certo? Que isso aí já vem de umas três gestões que passaram, certo? Então se encontra assim, abandonada essa situação aí, várias pessoas já vêm fazer vídeo aqui, divulgando, essa situação aqui poderia ter várias crianças, né? Ficaram aí para as mães conseguirem os seus empregos, e as crianças ficaram aí sendo cuidadas. Há anos, viu? Há anos. Isso aí está há mais de dez anos nessa situação aí, dez anos. Já passou quatro, com mais quatro o outro, a gestão entrou mais outro. Diz sim, passou mais quatro, fez doze, e até agora continuou por aqui. Aí servem aí de baratas, ratos, né? Mosquito, moriçoca, olha a situação, tá vendo? Abandonada aí, olha. Não é só aqui não, tem outra parte aqui de baixo também, ó. Tem outra parte aqui de baixo também, então há pedido, vários moradores, que eu tenho vários inscritos e seguidores aqui em Moreno, moram por aqui, certo? Tem uns prédios aqui, uns primeiros andares, certo? Então essa é a situação, olha aí, abandonada aqui, ó. Nessa outra parte aqui, olha aí. Os matos, tá vendo? Olha a situação, certo, seguidores? Olha aí. Então, deputado, lindo de Enoque, um abraço para você que é gente boa, certo? Nós somos o canal de reportagens, mas temos que cobrar, certo? Cobra aí o prefeito da cidade de Moreno, se der, para conversar com a governadora. Governadora, a Raquel Lira, inclusive, para quem não sabe, eu entrevistei a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, quando ela estava pedindo voto, aqui na cidade de Moreno. Não foi uma vez só não, viu? Duas entrevistas. Inclusive, tem no YouTube, se você colocar no fundo do baú, você vai ver entrevista com a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, certo? Entrevistei ela, entrevistei outros também. Eu só não entrevistei a candidata que era do PT, Marira Mendonça, Marira Raiz, Marira Raiz, Marira Mendonça, Marira Raiz, que ela não veio, porque eu estava esperando aqui com o pessoal que apoiava ela, e ela não veio. Mas o restante eu entrevistei tudinho. Então, Raquel Lira, olha que situação, Raquel. Olha aí, governadora. Veja essa situação aqui dos morenenses, vem aqui, veja se dá para você fazer alguma coisa, certo? Por nós aqui em Moreno. Vamos agradecer. Lembra de Júnior Mosta, que entrevistou a senhora, na Praça da Bandeira em Moreno, certo? Duas. Entrevistei você junto com o Veria Doutone, com nosso amigo lá também, Edivan Carneiro, certo? Então, está aí, certo? O vídeo que eu entrevistei você. Então, a governadora de Pernambuco, deputados estaduais, federais, que todos pegaram um pedacinho de voto daqui da cidade. Então, reveja isso aqui, certo? Cresce abandonada. Espera só um instante para a gente fazer os agradecimentos aqui. É, quero aqui agradecer ao depósito de bebida de Bil Correia, que está localizado no bairro da Conceição, certo? É muito conhecido. Nessa via aqui, pode seguir em frente aqui, que você sai lá. Agora, chegando lá, não esqueça, eu vi pelo canal de Júnior Mosta, bebida, uísque, vodka, Adreia, certo? Reine, qualquer tipo de cerveja, qualquer tipo de refrigerante aí, para o Natal, para o Ano Novo, sábado e domingo, com fetanização, certo? Então, vai lá, depósito de bebida de Bil Correia. Alô, disse o moto? Moto diferenciada na Rua Arthur Mendonça, capacete, motos, colete, vindo pelo canal, tem aquele desconto. Disso Moto, Rua Arthur Mendonça, já se é o ponto de Recife, gente boa demais, obrigado, Jaciel, por estar aí ajudando o nosso canal. Armando de Abdias, Armando de Abdias está aí pela rua, tem uns projetos muito bons, doando cadeira de balanço, é, Armando de Abdias já doou mais de 10 cadeiras de balanços, tem um projeto muito bom, certo? Na área aí, certo? E a gente vai conversar mais com ele, Armando de Abdias, certo? Então, é isso aí, nosso amigo Dinho de São Paulo, Dinho, ele tem ajudado esse canal sempre, é um cara guerreiro que está lá em São Paulo, mas quando vem aqui em Pernambuco, não esquece da gente, certo? E é amiga aí de Armando de Abdias, Dinho, Armando de Abdias tem futuro, viu isso? Certo? Um abraço a todos os seguidores, e também seja patrocinador do nosso canal, ajude financeiramente para a gente aqui citar seu nome, certo? E cada vez mais a tendência é de vocês crescerem, Júnior mostra, vamos continuar aí com o Vinho aqui, fazendo seu serviço aqui, ó, os guarda, parabéns meu guerreiro, boa tarde, sempre aí na ativa, né? Como a ponta está fechada, aí vocês estão aqui, né? Segurando o trampo, segurando o trampo, isso aí, para não fazer transtorno na população, isso, parabéns meu guerreiro, parabéns guerreiro Pedro, isso aí, parabenizar os guardas da cidade de Moreno, que estão aí sempre fazendo seu serviço, aí organizando o trânsito aí, e nós vamos seguir aqui em frente aqui, para mostrar mais para vocês, fique por aí, só lembrando, seguidores, nós já estamos aqui, essa mão de caça se chama Beira Rio, como está fechado lá a ponte do Baltazar, então os guardas estão aqui, ali está nosso amigo Jerônimo, que é roubo negro enfadado, gente boa demais, é um dos guardas das antigas, aqui na cidade, então aqui vem os ônibus que vêm da Conceição, aí fica um pouco interditado, né? É engarrafado, o prefeito também tem projeto, para mexer nessa ponta aqui também, vamos ver se tudo vai dar certo, e nós vamos mostrar aqui para vocês, parabenizar, oi, parabenizar aí os guardas, que estão aí fazendo seu serviço, tem dois lá, e tem mais dois aqui, chegou agora, e os carros que vêm, certo? Dessa área de cá, e a gente continua por aqui, mostrando mais para vocês, aqui nós já estamos no bairro aqui, do Tambuatá, certo? esse bairro nobre, que tem também uma história, que na época também, é, desceu lá de cima, né? Um caminhão, e ele entra em duas casas, entra em duas ou três casas na época, se eu não me engano, isso aí, mais ou menos, mas a gente vai continuar por aqui, mostrando mais para vocês, seguidor aqui, tem essa entrada aqui, que tanto você vai para, é, no caso, João Paulo II, Coab, você seguindo aqui em frente, mais na frente tem o Bar do Sítio, que é muito conhecido, certo? E nós vamos seguir aqui, oi, nós vamos seguir aqui em frente, para nós mostrarmos mais para vocês, mais uma vez, reforçando aí a data hoje, 6 do 12, 2023, quarta-feira maravilhosa, nós estamos por aqui, registrando, um pouco, várias pessoas, vários seguidores, pedindo a mim, inclusive nosso amigo Dinho, lá de São Paulo, alô Dinho, gente boa, guerreiro, ô Júnior, faz um vídeo lá, Júnior, para mostrar ali, o barro de, o antigo Matadouro, né? Conhecido como, Barrio de Fátima, né? Como os muitos, chamam, Nossa Senhora de Fátima, oi Damião, aqui a ponte, que lotou aqui, transbordou a água na enchente, vamos seguindo aqui, registrando para vocês, olha aí, César, César, está por aí, Uma borracharia aí, Pronto, só registrando para vocês, também aí, passando aqui, bem de feita aqui a fábrica de papel, tem a borracharia do nosso amigo César, nem sabia que tu estava por aqui, é seguidor do nosso canal, pneu de moto, pneu de carro, também vende pneu, estou vendo aqui, né? E os dias que está por aqui, sexta, sábado, domingo, de domingo a domingo, diga que viu pelo canal, que vai ter aquele serviço, lá para as sete horas, sete e trinta, está no ar, vamos continuar por aqui, seguidores, bom trabalho para tu, vamos continuar por aqui, registrando para vocês, aqui a fábrica de papel, olha aí, vamos registrando aqui, essa belíssima fábrica, já tentei, já fiz de tudo para tentar, e fazer uma matéria lá dentro, já falei com alguns dos encarregados, mas não pode, certo? Só aqui na frente mesmo, né? Quantas vezes já falei com, quando eu fazia vídeo com meu amigo lá, e eles, não, não pode, não sei o que, inclusive essa fábrica uma vez, já pegou fogo já, certo? Aqui a entrada, queimou tudo, um tempo desse aí, certo? Vamos registrando aqui, subindo aqui para vocês, olha aí, a fábrica de papel, aqui da cidade de Moreno, PE, o canal Júnior mostra, quem mostra, oi, benção, vamos subindo, onde eu passo, o pessoal fala comigo, certo? Vamos também mandar um alô todo especial, um abraço, para o nosso amigo, Pastor Edson, é, o nome do cara, do meu pastor, é diferenciado, viu? É, Pastor Edson, a sua igreja aqui, vou registrar aqui agora, para vocês verem, certo? Olha aqui, a espaçosa, igreja bonita, olha ali, a igreja perbiteriana, renovada, Pastor Edson, um abraço para você, meu querido, trabalhamos junto, na Secretaria de Educação, três anos e oito meses, então é gente boa demais, Pastor Edson, faça uma visita aí, na igreja dele, certo? É bom adorar a Deus, buscar a Deus, aqui seguidores, nós estamos na principal já, conhecido como Matadouro, mas hoje, bairro de Fátima, bairro de Fátima, que é esse chamado também, como Nossa Senhora de Fátima, aqui tem essa outra entrada aqui, que também aqui embaixo, tem o salão do nosso amigo Danilo, que é gente boa demais, você segue aqui em frente, sai na ponte, e pega para a Alta Bela Vista, Oi Del, aí a gente segue aqui, registrando aqui para vocês, todos os pontos aqui, vamos mostrar aqui, hoje no bairro de Fátima aqui, para vocês ficarem informados, você seguindo aqui em frente, você segue para o hospital, Berochoa, olha aqui, vamos mostrar aqui para vocês, o hospital Berochoa, que é ali, nas proximidades ali, o hospital Berochoa, certo? Seguidor aqui, a gente continua mostrando para vocês, como eu falei no início, aqui o hospital Berochoa, certo? A entrada ali, olha aí, registrando aqui, o pátio aqui, vamos registrando aqui, vamos comentando aí, o nosso trabalho, que a gente mostra tudo, a nossa cidade aqui, agora vamos seguir aqui em frente, para a gente passar por trás, certo? Para a gente mostrar mais para vocês, olha aqui, passando aqui, registrando para vocês, aqui para o nosso canal, não, eu estou fazendo outro trabalho, irmão, é um trabalho meu próprio, viu? Obrigado, vamos seguindo aqui, oxe, esse negócio de briga, dá para mim não, oxe, ih rapaz, oxe, está doido, o meu trabalho é um trabalho saudável, não mexe com ninguém, não me atrata com ninguém, é negócio de briga, dessas coisas não, aqui tem um campo, ei Brigande, não é o campo da Lamparina, é esse irmão? É esse, isso, é o campo da Lamparina aqui, mostrar para vocês, que o nosso amigo Dinho, disse que já jogou aqui, nesse campo da Lamparina, aqui é muito grande, olha aí, é um campo bom, certo? Olha aí Dinho, tudo certo que já jogasse aqui, que Pindoba disse que já fez vários gols aqui, já fez vários gols, em tu aqui, aí não sei se é verdade, eu estou falando do Dinho, nosso amigo lá de São Paulo, certo? Vamos seguir aqui, aqui a gente está passando por trás do Beruchoa, certo? Que é o bairro de Fátima, entendeu seguidor? Só lembrando mais uma vez, a gente não faz críticas, nosso canal, negócio de briga, de confusão, crimes, não, é um canal de reportagem saudável, certo? Aqui tem, essa outra parte aqui descendo também, Oi minha benção, aqui descendo a gente já vai para onde, aqui embaixo, esse bairro? Coab, Coab e também o bairro do Catita, né? É, certo, aqui, sobra aqui também, continua o bairro de Fátima, seguidores, restando aqui para vocês, vamos seguindo aqui, seguidores, por trás, Policlínica, Beruchoa, bairro de Fátima, registrando aqui para vocês, comento bastante, quero aqui agradecer, ontem o vídeo teve bastante visualização, aquele que a gente fez, mostrando a avenida, Creto Campelo, e a doutor Sofrão em Portela, de tudo um pouco tem aqui no meu canal, você acha de tudo, certo? Acha de tudo aqui no nosso canal, aí, vamos mostrar ali embaixo agora para vocês, Oi benção, tudo bem? aqui está descendo, vou dar um pausa aqui para ir para lá para baixo, aqui seguidores, tem essa rua aqui também, você segue aqui em frente, pega ali a ponta, já está ali na rua, na rua Arthur Mendonça, que é a rua do nosso amigo de Sumoto, também tem ali as proximidades da delegacia, e tem o posto da PM, certo? Como não tem os nomes aqui, não dá para a gente falar o nome da rua, para a gente falar tudo, e aqui a gente segue em frente, aqui você vê a igreja católica, aqui, né? Eu acho que é bem representada aqui como, é, Nossa Senhora de Fátima, por isso que deve ter o nome, Oi Cd, beleza? Por isso que deve ter o nome aqui do bairro, que antes era conhecido como o bairro do Matadouro, né? Mas agora é conhecido como o bairro de Fátima, certo? Então tem a igreja católica aí, certo? Ao lado tem ali a igreja evangélica também, que é a Assembleia de Deus, Campo Pastor Ailton, e a gente segue aqui mostrando mais para vocês, tudo sobre o bairro de Fátima, fique por aí. Olha aí, seguidor, aqui tem outra rua aqui descendo, tem alguns estabelecimentos ali ao lado, certo? Aqui tem uma padaria ali, olha aí, tem uma padaria ali, rua Oswaldo Cruz, doutor Oswaldo Cruz, tem uma padaria ali, certo? Aqui tem outra rua aqui subindo também, a gente vai seguir aqui um pouco para mostrar para vocês, lembrando que aqui no bairro de Fátima, você tem de tudo um pouco aqui, é muito grande por aqui, certo? Tem vários estabelecimentos, vários boxes, certo? É muito grande por aqui, olha aí, tem de tudo um pouco, certo? É um bairro que há tempo que o pessoal vem pedindo, inclusive a nossa amiga que trabalha na área de, 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 de Gari, já pediu, né? Outro box ali, refrigerante, outras coisas, oi guerreiro, o Mão Beto está lá descansando, aqui tem outra rua aqui também, olha aí, outra rua ali, certo? Vamos seguindo aí, vá comentando, você que chegou agora, está querendo saber, o que eu estou filmando, eu estou mostrando aqui, o bairro é Nossa Senhora de Fátima, certo? Com vários boxes, tem de tudo aqui, certo? Nosso canal está por aqui hoje, mais uma vez, reforçando a data, 6 de 12, 2023, e nós estamos por aqui, mostrando mais para o nosso canal, aqui no bairro de Fátima, deixa o like, inscreva, deixa o like aí para o cara, e aí, a noite está lá no Aves, largaram ou gasearam a aula? Ah, jogamos, jogador, jogador, tudo tricolor, né? Isso aí, valeu, aqui tem outra rua aqui, seguidores, subindo essa outra rua aqui, olha aí, seguidores, a gente continua aqui em outra rua, é a rua que tem esse grande, grande cubre, do Vila Nova, viu? Abraçar aí nosso amigo Dão, que breve a gente vem aqui com ele, para fazer uma matéria, para mostrar mais para vocês, olha aqui, Vila Nova, futebol cubre, olha ali, deixa eu ver ali a data, fundado, 17 de dezembro de 1955, 255 anos, nas proximidades, esse Vila Nova, ele tem a idade do nosso amigo, Disso Moto, é, que é a data do aniversário de Disso Moto, 1955, brincadeira, Batman, para muitos anos, muitos anos, muitos anos, vocês que são bons de matemática, aí vocês, depois regula aí, quantos anos, tem de existência, depois a gente vai entrar dentro dele, já falei com o Dão, que é o diretor, a gente vai mostrar por dentro, a mostrar todos os detalhes, né, Vila Nova já, aqui já teve vários shows, vários eventos, certo, então tem ainda na coordenação, o nosso amigo Dão, que é muito conhecido, a gente é boa demais, então a gente está registrando aqui, mostrando aí para vocês, que é inscrito aí em nosso canal, no Youtube, Júnior Mostra, seguidores que estão aí em São Paulo, em Rio de Janeiro, que já morou e morrendo por mais de 35 anos, né, 40 anos, de um mesmo está lá em São Paulo, há 35 anos, e o pessoal gosta de ver, tem saudade, né, do Vila Nova, né, muita gente aqui, já dançou muito aqui, já se divertiu, já brincou aqui nesse cubre, então nós estamos aí registrando para vocês, viu, vamos seguir aqui em frente agora, subindo, para a gente mostrar, seguidores, a gente continua aqui, seguidores no bairro de Fátima, conhecido como o antigo bairro do Matadouro, registrando aqui para o nosso canal, o Youtube é Júnior Mostra, aqui ó, nas proximidades ali, fica a igreja ali, igreja evangélica, muito bonita, igrejinha azul ali, certo, olha aqui ó, registrando para vocês, aqui também você segue em frente aqui, você sai no bairro, é da Conceição, certo, quero aqui mandar um abraço todo especial aí, que está aí no bairro da Conceição, depósito de bebida, do nosso amigo Bil Correia, depósito de bebida de Bil Correia, diferenciado, chegando lá vai ter rádio, que vai ter cerveja, vai ter uísque, vai ter motila, vótica, adreia, certo, refrigerante, depósito de bebida de Bil Correia, ali também tem um armazém ali, certo, tem uma farmácia ali, tem outras coisas por ali, a gente segue aqui, tem outra subida aqui, tem uma antena ali, deve ser de, no caso de, uma antena, não sei se é de celular, até certo, aqui você sobe aqui, você também sai lá na parte de cima, certo, seguidores, e aqui em frente tem outros estabelecimentos, tem essa outra descida aqui também, olha aí, essa outra descida, Oi minha benção, como é que tá bonitão? Imagina o monstro, ali, chegando aqui pra rodar, de mototáxi, procura o guerreiro Bruno, que roda de mototáxi, eita, eu vim pelo canal, ele vai fazer 5 reais pra você, é aquele precinho, qualquer lugar em Maurinho, ele faz 5, por quê? Porque ele viu pelo canal, e querendo fazer também uma milhazinha, pra federal, hoje é federal né Bruno? Coloca lá tua milhazinha, olha ali, 7B37, procura aqui, como é o nome da menina da banca? Daisy, né? Daisy? Pronto, procure Daisy, faça essa milhazinha pra federal, sábado e domingo aqui, viu? Bem perto de Bruno. Oi meu benção, tudo bem? Vamos seguindo aqui, mostrando mais pra vocês, no bairro de Fátima. Oi benção, aqui também tem um colégio aqui, vamos mostrar pra vocês aqui, escola municipal, Antaniel Lopes, olha aí, diferenciado, e quem tá por ali, é o meu irmão, meu seguidor, que é lá da olaria, vamos aí pra mostrar pra ele, com os seguidores. Aqui, no colégio aqui, chega aqui, é tudo limpinho, tudo bem organizado, jamais ninguém vai perturbar aqui, né irmão? Certo? Olha, olha. Certo? Aqui a gente tá brincando, mas o irmão trabalha aqui, e aqui é tudo bem organizado, escola aqui do município, e parabéns pelo nosso trabalho aí, viu guerreiro? tá certo? E a gente continua por aqui, mostrando pra vocês, aqui tem também, olha aqui, extra atacarejo, olha aí, no bairro daqui de Fátima, viu? Extra atacarejo, olha aí, extra atacarejo aqui, registrando aqui, pro nosso canal, não sei se o preço é bom, certo? Mas a gente tá por aqui mostrando, olha aí, seguidores, certo? Aqui no bairro de Fátima tem de tudo, viu? O Júnior mostra, a noite tá lá no ar, deixa o like lá e escreve, e comenta, certo? Nosso canal hoje, repossando hoje, 6 do 12, 2023, vamos seguir aqui, seguidores, mas nós mostramos um pouco pra vocês, mas aqui no bairro de Fátima, eu não sei onde inicia o bairro da Conceição, mas aqui, pelo jeito ainda é tudo bairro de Fátima, essa parte aqui não tá no calçamento, olha aí, tem outros estabelecimentos, depósito de gás, aqui, vamos seguindo por aqui, registrando pra vocês, antes, bairro do Matador, hoje, bairro de Fátima, por aqui ainda é bairro de Fátima, ainda, pronto, ainda continua por aqui, certo? Sempre é bom perguntar, como é muito grande, certo? Aí a gente sempre tem que deixar os seguidores, informados, né? Seguidores, vamos por aqui, pra gente mostrar a marcha pra vocês, vai ajudando o nosso trabalho aí, certo? Eu devo estar de favor ao vento, então a minha voz, deve sair com dificuldade, pra vocês verem, certo? Tem outra igreja aqui ao lado, e o barro aí como é grande, a parte dali, olha, certo? Muito grande, viu? Por aqui, olha, tem outra igreja aqui, certo? Às vezes eu quero ficar calado, mas não posso, porque tem seguidores que dizem que eu falo muito, não, mas tem que dizer, né? Onde eu tô, o que eu tô fazendo, certo? Olha aqui, tem aquela parte lá de cima, ali, no caso, já é Zé da Bica, Capitão Calixto, né? Aquela parte de lá, certo? Aí embaixo tem um só site, eu vou descer aqui pra, agora, eu vou voltar rápido, pra não ficar muito tarde, porque ainda tem edição de vídeo, tudinho, aqui, aqui é a parte do só site, é aqui onde fica o só site, eu vou sair na outra área de lá, pra gente, registrar pra vocês, olha aí, o só site aí. Eu encontrei aqui a minha seguidora, N Santos, e o nome do seu esposo, como é o nome dele? É Mariano. Mariano, mora no bairro da? Nossa Senhora da Conceição, o apóstolo Campino Albuquerque Maranhão, viu? E isso, vocês me seguem lá, Ele, e principalmente ele, ele não perde nenhuma reportagem sua, viu? E esse vídeo, quando for 7h30, tá no ar, você vai ver você, aí você manda um alô pra ele, viu? Certo. Mariano. Mariano, tô mandando agora, Mariano, um alô pra você, que Deus te ajude, e ele é diferenciado, como eu falo, Mariano é diferenciado. Obrigado de coração, viu? Que sem vocês, esse canal não existiria. Valeu, minha benção. Valeu. Vamos seguindo aqui em frente, pra gente mostrar outra localidade, dentro de Moreno, pra vocês verem como a nossa cidade, Moreno, PE, é grande. Aqui, tá no calçamento aqui, Antes não era não, aqui tem uma sebreia de Deus ao lado, e vamos seguindo por aqui. Aqui é a Capitão Calixto, né? É, não sei se é conhecido como Capitão Calixto, ou Zé da Bica, certo? Essa parte daqui, tem mais na frente também, tem uma reciclagem aqui, certo? Por aqui. Vamos seguindo, tem outra rua aqui. Junior, ó quem tá aí, Jó, ó Jó, e aí Jó? Ô Jó, foi bem bom encontrar tu, aqui é Capitão Calixto, ou Zé da Bica, esse bairro? Zé da Bica. Zé da Bica, isso, essa aí é jovem, das antigas, né? A conheço há muitos anos, a gente tá mostrando aqui hoje, por aqui, Jó. Iniciei lá no Tombo Atá, passei pelo Barro de Fátima, tô por aqui, valeu? A machada tá lá no AVE, valeu? Tu não joga, mas é capaz de dar, 18,46 pra federal, vou até mostrar pro seguidor jogar aí, 18,46. Valeu, valeu, valeu. É, hoje é, o pau merece. Vamos por aqui, seguidores, registrando pro nosso canal, youtuber, olha, tem uma reciclagem aqui, pelo jeito, não sei, certo. Que tá abandonada, né? Olha aí, bora mostrar, vamos seguindo, vamos por aqui, olha aí, tem até um salão de cabeleireira aí, o Júnior mostra, olha aí, pedido pra mostrar a creche, que tá abandonada, né? A creche que tá abandonada, por muitos anos. Só lembrando, essa creche aí, ela, deveria tá aí em projeto, deveria tá aí no, é, num papel, né? Deveria tá aí cheia de criança, as mãos deixando suas crianças, pra saírem, pra, resolverem as suas coisas, mas infelizmente, isso aí vem de umas, duas ou quatro gestões, vem, deixa eu ver, primeira, é, 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 parece que vem de Edivá, Edivá, Vavá, de Ursinho, aí, Vavá de novo, é, pronto, e agora é de Milso, né? E ninguém sabe como é que fica essa situação, certo? vamos, vamos aqui em frente pra gente mostrar aqui pra vocês, olha aí, essa creche aí, que deveria tá funcionando, era uma creche, também, e um colégio, essa, essa outra parte aqui de cima, olha aí, olha a situação, não vou subir muito lá pra cima não, que já é o matagal ali, certo? Olha aí, tá vendo? Isso é, tá entregue aí, né? Tá entregue, seguidores, a gente continua aqui no bairro da, agora no bairro da Conceição, certo? É, um abraço aí pra todos os seguidores daqui do bairro da Conceição, é, lembrando que essa rua aqui, ela foi feita esse asfalto aqui, esse calçamento aqui na gestão, e é de Milso Cupertino, certo? A gente resiste pra vocês aqui, breve a gente vai fazer Conceição todo, porque ainda tem lá pra dentro do colégio, depois do depósito de bebida de Bil Correia, com bebida diferenciada, aí a gente mostra tudo, mas enquanto isso, a gente não vai poder, por causa do horário, né? Certo? Mas aqui, a gente resiste aqui pra vocês, essa rua aqui, você segue em frente aqui, certo? Então, continua aí pro bairro da Conceição, o nosso canal que tá registrando tudo, certo? Obrigado aí a todos os seguidores, vamos encerrar o nosso vídeo, deixa o like aí, inscreva-se em nosso canal, comente, compartilhe, certo? A convite, encontrei aqui o vereador Joel, do Conselho, me convidou aqui pra tomar um cafezinho com ele aqui, então vou tomar aqui um cafezinho com o vereador Joel, com o Leandro também, do Moreno Alerta, e Oswaldo Luca, certo? Estão aqui em uma pequena reunião, estamos aqui conversando, certo? Mas obrigado a todos os seguidores, e ajuda aí, certo? E siga também aqui, lá no Instagram, Moreno Alerta, o cabe é diferenciado, você vai ficar informado de tudo, e no YouTube, Júnior Mostra, obrigado a todos os seguidores, e amanhã até mais, valeu!